Olha lá, mano, Siren Head, como assim, mano, o maluco voltou, velho, anos depois, olha lá, ó Que bizarro, mas aí também ficou mais feio, hein, que nossa, cara, que feio, mano Galera, simplesmente aconteceu algo bizarro aqui no meu Minecraft, mano Simplesmente, galera, quem lembra do Siren Head, mano O Siren Head era aquela criatura que tinha a cabeça de sireme E há um tempo atrás ela ficou bem famosa, né, entre 2020 e 2021 Ficou bem famoso e aparentemente nesse mapa survival, galera, o Siren Head voltou, mano Não entendi nada, velho, como assim, o hype dele já acabou há muito tempo e ele voltou, mano E eu não sei, não entendi também, galera, mas aparentemente, mano, os villagers pediram pra me ajudar eles, mano Eles querem que eu ou mate ou prenda o Siren Head, cara E hoje eu vou tentar prender o Siren Head, galera Eu vou tentar construir uma armadilha simples e tentar prender ele Ou então eu vou ter que matar ele de qualquer jeito, né, galera Mas, mano, simplesmente, galera, eu tenho esse posto de observação que eu fiz Eu fiz, galera, esse posto de observação pra mim, mano Porque a vila dos villagers é pra lá, cara Não dá pra muito ver, não dá pra ver muito bem, né Mas a vila deles é pra lá, mano E até agora, cara, não aconteceu nada de anormal nesse mapa, né Mas, enfim, galera, vamos subir no nosso posto de observação Acho que daqui já vai dar pra ver nossa vila, cara A vila tá lá Os villagers querem que eu faça uma armadilha Ou então mate logo ele Eu vou tentar fazer uma armadilha porque eu quero muito ver ele Deixa eu ver o que eu trouxe aqui na última vez Eu trouxe algumas coisas e eu não lembro o que foi Vamos ver Eu trouxe esse rifle, algumas balas de rifle Muito bom, vou até deixar ele aqui na primeira Trouxe uma armadura de dima Algumas ferramentas Teia e tocha, cara Mano Eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente pra matar o bichão, né, cara Eita, cara, eu dei um tiro com o rifle, mano Vamos ver aqui Se tem alguma criatura pra gente testar esse rifle, cara Eu não me lembro se ele é realmente bom, cara É, aparentemente não tem nenhum bicho aqui, mano Nenhum afogado, hein, cara Só pra me testar esse aqui Ah, galera, depois a gente testa A gente vai testar isso na própria criatura mesmo, né, mano Mas, tá aí o rifle Eu não sei quanto de dano ele dá Mas eu tenho esses itens aqui pra gente poder fazer Algum tipo de armadilha Eu tô pensando em cavar um buraco, cara E colocar teia, mano Pra ele poder cair aqui dentro, velho Eu não sei se vai funcionar, né Mas vamos averiguar um pouco a vila, cara Olha, tem uma vaquinha aqui, ó Um tirinho, a vaquinha foi pro brejo, mano Vamos lá, galera, olha Estamos chegando aqui perto da vila, mano E é uma vila normal, cara Olha, tem até umas aves derrubadas aqui Talvez possa ter sido o próprio Siren Head que derrubou, né, cara E, mano, como que o Siren Head voltou depois de tanto tempo, né, cara? Os ilusos aí Tem mais da vila pra lá, mano Vamos dar Vamos dar aquela olhada lá, né No resto da vila, cara Vamos ver se tem alguma coisa que dá pra usar lá pra poder Pra poder matar ou prender o Siren Head, cara Eu tô pensando em prender ele, cara Eu queria prender ele, mano Ou matar também no... Os dois é uma boa ideia, né, cara Mas eu preferia prender ele pra poder ver ele melhor, mano Ah, galera, não tem muito o que fazer aqui, não, mano Eu tô pensando em cavar um buraco no chão E atrair o Siren Head pra ele cair, mano Deixa eu ver se eu acho algum lugar legal pra construir um buraco, mano Pra cavar um buraco, na verdade Olha, já tem um aqui, mano Acho que isso aqui é a entrada de uma caverna, cara Nossa, mano, um buraco perfeitinho, cara Vamos usar isso aqui mesmo, então, mano Vamos cavar só mais um nível aqui Vamos cavar aqui também, mano Olha, perfeitinho, cara Fiz até progresso aqui, mano Idade da pedra, mano, olha Pegar esses cavão também Vai que a gente precisa, né, cara Cavocar aqui Pegar esses cavão Eu tenho certeza que a gente vai precisar Mas vai o que acontece, né Vai que acabam nossas tochas Outra coisa, né Vamos tampar aqui Isso aqui já tá bom Vamos quebrar essa parte também Tô ouvindo alguns mobs Talvez tenha uma caverna Ai, meu Deus do céu Que barulho é esse, mano Tem alguns mobs aqui, galera Eu vou ignorar, cara Deixar aqui assim Eu só vou ignorar, mano Vamos focar no objetivo principal da missão, né, cara Que é matar o Sarenha Eu vou colocar essa ceia de aranha aqui, cara Porque se ele cair aqui Dificilmente ele vai conseguir sair daqui, cara Porque uma coisa muito chata É teia de aranha, né, cara Quebrar aqui, ó Não, esse aqui não Muito bom Pronto Quebrar aqui também Pra poder Pular pra cá Muito bem Quebrar aqui Tá, não é a melhor armadilha que vocês vão ver, né Mas Eu acho que já vai ser o suficiente pra prender o bobão aí, mano Deixa eu dropar essas coisas aqui O cavão eu vou deixar aqui Eu acho que tá muito pequeno, hein, galera Tá muito pequeno, mano Os village me disseram que Olha os village conversando, cara Eles me disseram que ele só vem de noite, cara E aí, galera, beleza? Nossa, apontando um rifle pra sua cara, mano Desculpa, cara Vamos ver o que que tem aqui Não, não vamos chicar na casa dele, não Só ver se tem um baú que pode nos ajudar Só tem madeira Madeira sempre é bem-vindo, mano Vamos fechar aqui Vamos fazer o seguinte, cara A gente tem muito item aqui Vamos iluminar essa área Pra poder atrair o O Siren Head Então vamos Fazer umas iluminações aqui, cara Deixa eu ver aqui Não tem Tem uma Crash in Table 5 Pensei que não Haveria Uma Crash in Table 5 Já vai dar pra fazer Isso aqui, galera Uma cerquinha Aí a gente espalha a tocha, né Em cima da cerquinha Que vai atrair o Siren Head, né Que ele gosta de O que atrai ele, né São construções, né Que indicam que tem pessoas perto Então vamos colocar aqui, ó Quebrar aqui Vou deixar aqui perto do laguinho também Vamos botar uma mais perto aqui da armadilha E vamos botar uma assim, ó Aqui na árvore Muito bom, galera Botar algumas nas árvores também aqui, ó Que isso aqui com certeza vai atrair ele, mano Village Cara, vai pra dentro de casa, mano Na moral, velho Vai pra dentro de casa Porque o negócio vai ficar feio, mano Tá ficando de noite, cara Onde é que tá o sol? Olha, ih, caramba Vamos lá, galera Eu vou com o meu pulso de observação Qualquer sinal que eu veja do Siren Head, mano Eu saio correndo de lá, velho Ainda bem que eu tenho um rifle de caça, né, mano Vou tentar atacar ele de longe, mano Mas se for preciso, cara Eu vou pra cima dele, mano Nem que eu meto uma machadada na cabeça dele, né, mãe Eu acho que eu não vou alcançar o cara, né, mano O cara é mó alto, velho Vou botar uma iluminação aqui Aqui eu tenho uma visão gigante Mas eu vou quebrar isso aqui, ó Pra mim ter uma visão bem melhor E eu vou deixar essa cama atravessadinha assim Marcar o ponto de spawn aqui Guardar esse aqui Esse aqui que eu não vou usar Esse aqui E agora é só esperar, mano Tá ficando de noite já, será? Tá ficando de noite Vou ficar aqui dentro Vou esperar o bichão não aparecer, galera Vou fechar essa porta aqui E ficar aqui esperando Galera, eu tô vendo alguma coisa ali, galera Eu acho que é ele, mano Vou tentar dar um tiro daqui, velho Nossa, não chega nunca, cara Tá muito longe Vamos lá, galera Eu acho que é ele, mano Nossa, é ele Com certeza, cara Deixa eu fechar aqui, galera Pra ser mais seguro Pra nossa base Olha lá, mano Saiu em red, velho Como assim, mano? O maluco voltou, velho Anos depois Olha lá, ó Que bizarro Mas ele também ficou mais feio, hein Nossa, cara Esse é feio, mano Olha lá, vou dar um tirão nele, galera Vamos tentar prender ele, galera Ele não tá fazendo barulho, mano Vamos ver se ele vem atrás da gente Acho que ele não viu a gente, mano Ah, ele viu Ele viu, mano Ele viu e tentou fazer Sai daqui, village Pior que eu não posso bater nos villagers Que me contrataram E eu acabei de dar três tapão No village, né, mano Vem aqui, trouxa Vem Ele tá começando a fazer barulho, galera Não sei se a gente Onde sou ele, mano Ai Ele é burro, mano Ele é burro Ele tá tentando tacar os villagers, eu acho Tentar dar uma machadada nele, galera O que é isso? Ai Vou morrer Vou dar mais um tiro nele, galera Dei dois tiros nele, cara A gente tem que tentar Meu Deus do céu Vem, trouxa Vem, trouxa Vem Vem, a gente tem que tentar trair ele, galera Vem Ai, caramba Vou morrer, mano Vem, otário Vem Vem A gente tem que tentar trair ele, galera Pro buraco, mano Ai, caramba Ele tá muito dano, mano Vem aqui, otário Desistiu de mim? Trouxa Ai Toma Toma, otário Toma Aqui, ó Vem Caramba Vem 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 Sai daqui, esqueleto Boa Caçador de monstro, cara É isso que a gente é, mano Você tá maluco Vem, Siren Head Saiu em Red Bull Vem Vem Ai, caramba Não dá pra acertar ele Vem Vem, 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 vem Ó, galera Tamo chegando Vem, vem Vem Não Eu caí na minha própria armadilha Não Não Eu caí na minha própria armadilha, cara Como assim? Cara, burro, mano Cadê ele, mano? Tá aqui ele, cara Cai dentro, mano Faltou um pouquinho pra ele cair, velho Vem, trouxa Cai lá dentro, mano Cai Prendemos isso aí, Red, mano Otário Olha a cabeça dele de burro Foi só uma lapada, mano O que o cara levou Ai, otário Ih, cara feio do caramba, mano Olha Meu Deus do céu, galera E agora, cara? O que a gente faz? Sai, zumbi Prendemos ele, mano Daí Eu tive uma ideia, cara Olha, ele dropou isso aqui, galera O que é isso aqui, mano? Será que dá pra usar isso aqui, mano? O que dá pra fazer com isso aqui? Isso aqui é a cabeça dele, né, mano? Olha Isso é a cabeça dele Que lixo Isso é feio, hein, cara Eu vou prender você, mano Vamos prender o Siren Head, galera Ele nunca mais vai causar problemas pra essa vida Ele tá tentando me pegar, mano Olha que otário, mano E ele não para de calar Ele não cala a boca, o maldito Pronto Por que eu tampar aqui? Porque aqui tem madeira, cara Madeira mais Vou vazar, galera Você é louco, mano Vou dormir, cara Melhor que eu faço, mano Tá lá de pedra O negócio lá, galera Que a gente fez Vamos dormir, cara Vamos dormir E vamos ver se ele ainda vai estar lá, cara Se ele ainda estiver lá, galera A gente conseguiu acabar com o problema dos villages Com o Siren Head, mano Por que esse maldito voltou, velho Quem que mandou ele voltar, mano Ninguém quer esse trouxa, velho Nossa, velho O cara também humilha, né, mano Opa Aí, cara O cara joga muito Olha, a gente tá o nosso rifle aqui, mano Pensei que o rifle ia matar ele muito fácil Mas não, cara Ele deu mó bala nele E ele não morreu Vamos ver se ele ainda Tá aqui, galera Eu vou abrir só um buraco aqui, ó Tá aqui, ó O pilantra Ih, otário Pega essa porcaria que ninguém quer Será que eu mato ele, mano? Tive uma ideia, galera Que tal a gente tentar trazer o golem pra cá, mano? Cai, mano Cai aí, velho Caiu, galera Olha, ele tá atacando o Siren Head, mano Mata, cara Vai O Siren Head é burro O Siren Head tá tentando me atacar, mano E eu vou pegar, sabe o que, galera? A minha recompensa com os villagers Porque eu prendi O Siren Head A gente finalmente Matou o Pilantra do Siren Head Eu não sei também porque esse cara voltou, né? Ninguém quer saber desse cara Que isso, mano Que violência Mas é isso, né? Matamos O cara, mano Cê é louco Foi insano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau